Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu tô com o novo Citroën C3 fio 1.0 aspirado 2023-24. Eu vou te contar 7 motivos pra você comprar esta versão que custa cerca de 83 mil reais. Fica comigo até o final porque o último motivo é o melhor de todos. Vambora! Motivo número 1, multimídia. O C3 vem com uma tela de 10 polegadas de formato horizontal e conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Traz também 3 entradas USB, uma aqui embaixo e duas lá na parte traseira. Por que eu coloquei esse motivo pra você comprar o C3? Quando a gente compara esse carro nessa faixa de preço com os seus concorrentes, Fiat Mobi e Renault Kwid é uma tela maior, melhor e traz conectividade sem fio. E até mesmo quando a gente compara com carros mais caros, HB20, Argo e também o Onix, por exemplo, esta tela aqui traz um tamanho maior, né? Então realmente é um ponto bem mais positivo. Motivo número 2, suspensão. O trabalho de suspensão da Citroën com certeza é um destaque aqui no C3. Primeiro, porque ela é bem elevada e muito confortável. E a marca deu uma atenção especial nas molas e amortecedores, proporcionando muito conforto aos ocupantes. E eu senti isso na pele, vocês vão conferir em breve no vídeo do test drive. E outra coisa que também facilita muito essa parte são os pneus 19560 Aro 15 de série em todas as versões, tá? Eles são mais largos e mais altos do que a gente encontra em carros até mesmo maiores e isso também contribui para esse rodar macio, né? Conforme eu disse. Tudo isso é muito bom para enfrentar obstáculos das cidades, como quebra-molas e buracos. Nesse tipo de situação ajuda ainda a boa altura do solo deste hatch, que traz uma pegada de SUV. Temos aqui cerca de 18 centímetros, reforçando ainda mais essa pegada diferenciada. Motivo número 3, motor e câmbio. Nessa versão, este hatch vem equipado com motor 1.0 aspirado Firefly Flex 3 cilindros da Fiat, isso mesmo. São 75 cavalos no etanol, 71 na gasolina, 10.7 kg de torque no etanol, 10 na gasolina. E com o câmbio manual de 5 velocidades, ele faz o 0 a 100 em 14.1 segundos. Ele não é referência em desempenho, mas para a proposta do carro, ele atende perfeitamente bem. Ele surpreende, trazendo força em baixas rotações e um desempenho satisfatório na cidade. Até porque ele pesa cerca de 1.037 kg. E esse câmbio manual de 5 velocidades, ele também traz o acerto da Fiat. Ele é um câmbio confiável, relativamente confortável para o padrão da categoria e tem trocas até que suaves. Resumo da obra, galera. Conjunto Fiat aqui no C3 caiu muito bem. Motivo número 4, custos de manutenção. De acordo com a marca, este carro tem um plano de manutenção mais acessível do segmento, trazendo revisão com preço fixo. E os valores são os seguintes. Ele tem também uma cesta de peças com um valor 24% menor dentro da média do segmento. E uma garantia de 3 anos sem limite de quilometragem. Motivo número 5, consumo. De acordo com o Inmetro, este carro faz na cidade 9.5 km por litro com etanol, 13.2 com gasolina, na estrada 10.3 com etanol, 14.5 km por litro com gasolina. Eu estou andando com ele sempre com o ar-condicionado ligado, ele está abastecido com gasolina e estou dentro da cidade no percurso de subida e descida de serra. E eu já andei aqui cerca de 130 km e ele está marcando 9.6 km por litro. O que vocês acham desse consumo? Com certeza você andando tranquilo dentro da cidade, respeitando também os limites de velocidade na estrada, você consegue fazer um número muito melhor do que esse. Eu estou andando com ele de forma bem forte, acelerando bastante. Então eu acho que esse número aqui está até interessante, mas com certeza ele faz muito mais. Inclusive eu vou deixar uma foto aqui de um consumo que eu consegui fazer com ele andando de uma forma bem mais tranquila. Motivo número 6, espaço interno e conforto. O C3 está entre os mais amplos do segmento. Ele traz uma posição alta de dirigir e bom espaço para a cabeça. E quando a gente analisa as medidas deste carro, até que ele nem é tão compacto assim. Ele tem 3.98 metros de comprimento, 2,45 de entre-eixos, 1,60 de altura. Além do mais, essa carroceria alta faz com que os ocupantes sentem em posição mais verticalizada, o que ajuda a aproveitar ainda melhor o espaço. E o resultado aqui atrás é esse. Eu com o i72 fico bem tranquilo, sobrando praticamente duas mãos. Você consegue trazer aqui duas pessoas grandes, adultas, com um certo conforto. E quando a gente fala de espaço, sem dúvida, eu tenho que mencionar o porta-malas do C3. Meus amigos, 315 litros, de acordo com a marca, é o maior da categoria. E um destaque muito bom, ele é bem fundo. Então você consegue colocar até mesmo malas grandes de forma vertical. Motivo número 7, custo-benefício. Por que o C3 pode ser uma melhor opção quando a gente compara com os seus concorrentes? Vamos lá, pessoal. A versão de entrada live tem um valor bem competitivo, por cerca de R$ 72 mil, tornando esse carro um dos mais baratos do Brasil. Ele já traz direção elétrica, ar-condicionado, dois airbags, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, travas e vidros elétricos e monitoramento da pressão dos pneus. Diferentemente do Kwid e do Mobi, o C3 oferece um espaço muito melhor, tanto na parte interna como nessa parte traseira também. Eu, com o 1,72, consigo carregar aqui duas pessoas, dois adultos, de forma bem tranquila. E a traseira, no porta-malas, traz também uma litragem bem diferenciada. 315 litros, maior até mesmo que Onix, Argo, HB20 e Polo. Além disso, temos aqui o motor 1.0 aspirado, mais potente comparado com o compacto da Renault e também da Fiat. Além de multimídia maior, melhor e com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Por exemplo, o Kwid Outsider custa R$ 76 mil e traz 71 cavalos. O Mobi Tracking, R$ 73 mil com 74 cavalos. Esse Citroën C3 que eu estou avaliando custa R$ 83 mil e vem com 75 cavalos. Mas Igor é mais potente, tudo bem, mas tem a questão do peso-potência. Meus amigos, façam um test-drive neste pequeno compacto que vocês vão entender o que eu estou falando. E se você quiser uma versão ainda mais forte, tem a 1.6 com 120 cavalos, por cerca de R$ 95.990, que é um dos carros automáticos mais baratos do Brasil, quando a gente compara com o Argo, Polo, Onix e o HB20. Então, pessoal, se você for analisar aí, principalmente Kwid e o Fiat Mobi, o C3 pode ser uma boa opção na categoria. Então tá aí, pessoal, o vídeo de hoje foi esse com o novo C3, 7 motivos para você comprar este carro. Vale a pena? Você compraria? Ficou faltando algum motivo? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Um grande abraço e até a próxima!